Música A escola Leonísia Naves de Almeida na região noroeste é a maior da rede municipal de educação Para verificar a situação da unidade a presidente da comissão especial da câmara que investiga o sistema de ensino visitou o local Sabrina Garcês buscou informações a respeito dos repasses de verbas do município de como eles estão sendo usados, da prestação de contas e das necessidades da escola Com mais de 1.300 alunos nos três turnos e sem espaço físico para todos a saída encontrada foi a instalação de containers, onde foram alojadas cinco turmas A preocupação é principalmente quanto a segurança dessas estruturas Numa vistoria rápida, foi possível verificar, por exemplo, que os containers estão apoiados em blocos, empilhados, de maneira improvisada E dentro, alguns alunos ficam expostos ao sol Nas outras áreas da escola também foram encontrados problemas como a má situação dos banheiros Para a vereadora Sabrina Garcês, tudo o que foi visto revela uma falha por parte da Secretaria Municipal de Educação A gente verificou algumas salas de containers, muito quentes essas salas Com o ar-condicionado isso dá uma amenizada, mas mesmo assim não é o ambiente ideal para um aluno estar Por que não fazer mais a construção de salas, ao invés de pagar contratos para ficar alugando os containers, esse é o nosso questionamento também Esses containers estão sendo fiscalizados por CREA, por Corpo de Bombeiros? Nós iremos trazer um engenheiro que vai fazer o laudo Perguntamos se já existia a liberação do Corpo de Bombeiros Não foi informado para a gente se não existe, não existe Nós iremos também ao Corpo de Bombeiros solicitar No final do ano passado, nós tivemos um problema de fechamento de ciclos A recepção de alunos menores por parte das escolas municipais E pelo que a gente viu, sem a preparação da estrutura física das escolas Foi algo que nós questionamos ao secretário Marcelo Ele disse que havia sim tempo hábil, mas o que vimos foi um puxadinho Vários problemas estruturais, como em todas as escolas que a gente tem visitado As visitas da CEI continuam e provavelmente na semana que vem Nós já teremos oitiva de alguns servidores, de algumas pessoas na área da educação